Ex-Combats Ex-Combats Fico feliz Pena que nem todos os atletas que nós convidamos Puderam participar Com uma pena, que poderia ter sido Maior ainda o nosso evento Mas agradeço mais a Ex-Combats Por essa oportunidade E também O apoio também da ArtGram, o apoio da JFW O apoio da Prepara O apoio da Fly Remoções o apoio também da Dog Style, da Guaracamp, a Guaracamp, que deu muito Guaracamp para a gente poder distribuir para todos os atletas, a Life Tattoo, e é isso, o espaço, o Miesmo da Silva mais ainda, muito obrigado Miesmo da Silva por ter dado essa oportunidade de fazer um evento dentro desses jinais maravilhosos, com a infraestrutura que você tem. O diretor de evento esteve aqui para nos propor essa linda, assim como posso dizer, presença ilustre dele, entendeu? Isso é bom para a gente, para poder divulgar mais aqui o evento na Zona Oeste, e o evento que é a luta, o Submission, para poder trazer mais gente para cá. E agradecer também a Tatiana por ter ajudado muito. Você vai perguntar, Tatiana, está cansada? Muito, estou muito cansada, mas vale a pena, porque isso aqui foi um sonho dele, que saiu de uma conversa que a gente teve no meio da rua, e deu nisso, deu para perceber que ele jogou em todos os lados, praticamente sozinho, teve ajuda só dos familiares e de poucos amigos, mas graças a Deus deu certo. E a gente não vai acabar por aqui, ano que vem tem mais e vai ser melhor. Vai estar firme o West Fight 2 Submission, pode contar, vai ter muito mais lutas maravilhosas, como teve aqui, e espero vocês aqui em janeiro. E mais meninas, mais meninas, por favor. Teve lutas maravilhosas aqui, femininas. É o que eu ia falar, mas teve luta feminina também boa, né? Muito boas, a da Argentina, entendeu? E a final também, que foi de uma menina da Karol, que 48 quilos, com uma menina de 60 quilos, também que foi um lutão, chegou até o final dos seis minutos. Então, meninas em janeiro, pode vir, que tem espaço para todo mundo e dinheiro também. E a melhor luta da noite foi aqueles dois rapazes ali, né? Que foi uma luta... eles são muito equilibrados, muito difíceis. Uma luta equilibradíssima, foi meia hora de luta, os caras batendo, batendo. Parecia aquela época dos Gracie, né? Três horas de luta. Nossa, parecia muito, a época de Hélio, de Carson, pô, mestre Carson, parecia... Mas aí estava difícil mesmo, não dava para arbitragem decidir, não, senão foi uma decisão muito injusta. É, seria uma decisão... aconteceu até de ter sido uma queda mal interpretada pelo, como a gente diz sempre, o público, achando que não foi ponto, que aconteceu realmente o ponto, ele caiu de lado e aconteceu o ponto, o juiz foi certo, apitou na hora certa... E as imagens estão aí também para todo mundo conferir. Para todo mundo conferir. A X-Combat botou aí, quem tiver que reclamar alguma coisa, vê a imagem, olha e manda um e-mail para a X-Combat, que eles falam para mim se realmente não aconteceu, o que aconteceu nas lutas. Ah, e filmou hoje em dia, mas também é o seguinte, o erro do arbitragem também faz parte do esporte. Se fosse assim no futebol, não teria erro, que é o esporte que tem mais dinheiro, que paga melhor os árbitros. Os árbitros mais bem pagos do mundo, os árbitros que tem mais recursos, o esporte que tem mais tudo, e mesmo assim, tem erro de arbitragem, que faz parte do esporte. Mas qualquer esporte tem, você vê, teve lutas aí já de mundial, ou de brasileiro, que nego, detalhe bobo, errou uma vantagem. Aqui a gente não tem vantagem. O pessoal vem lutar, é queda, é passagem guarda, é montada, é costa. Batistaca também o pessoal teve que tomar cuidado. O pessoal teve que tomar cuidado, o que aconteceu de ter a desclassificação de uma menina, por um batistaca, que por interpretação do técnico achou que é normal, e não é normal. Entendeu? Um atleta zuniu a outra de cima pra baixo com a violência que foi. Mas é isso, o evento, graças a Deus, foi bem. Eu tenho que agradecer muito aos meus familiares que estão lá atrás de mim ali, que me ajudaram o tempo inteiro, que se não fossem eles, meu evento não estaria aqui acontecendo. Se não fossem meus pais me ajudar do jeito que me ajudou, não estaria aqui. E mais ainda, obrigado a todos. E olhem a X-Combat, as lutas. Obrigado você por ter convidado a gente. Tati, muito prazer, viu? Parabéns pelo evento. E aquilo assim, no final do evento mesmo, todo mundo cansado. Mas amanhã o que fica são as imagens. Nós fizemos aí mais ou menos umas 250, 300 fotos. Deve ter sido filmado, sei lá, umas 30, 40 lutas, eu não sei ainda quanto é que foi. Mas o pessoal vai poder conferir uma grande parte do evento aí e vai ficar lá, né? Entrou na X-Combat, só sai o dia que fecharem a internet mundial. Muito obrigado, Paulo. E agradeço de novo e estamos esperando você em janeiro de novo para dar essa força que você deu. Falou então. Paulo Jesus encerrando aqui a cobertura do West Fight Submission, diretamente do maravilhoso ginásio aqui do Méssimo da Silva. Campo Grande, Rio de Janeiro. Cara, esse ginásio é bonito. Campo Grande, Rio de Janeiro.